Olá menina, vamos hoje fazer uma coreografia acompanhando a letra, sim? Então os movimentos vão estar associados ao sentido da música, da letra da música. O começo vocês vão ficar no bático egípcio, na posição, com a direita livre, apoiadas na esquerda e vão fazer movimentos de braços e mãos à vontade. Uma dica é você acelerar ou deixar mais lento o movimento conforme a melodia, que é um piano e um violão, né? Então se eles aceleram a execução, no caso das notas, você acelera o movimento. Se eles vão fazer uma pausa, você também pausa ou alonga o movimento, porque não adianta parar também, porque vai ficar um pouco uma dança cortada sem fluidez, sim? Então quando o som para, eu alongo e vou pausando, tá? É interessante lembrar disso, que não é pra parar, né? O jogo da estátua, não é? Aí beleza, você começar essa posição, introdução musical à vontade, aí vamos fazer balanço. Primeiro vou explicar a parte do movimento do corpo do quadril e depois vou adicionar os braços. Então, eu vou fazer balanço. Um, dois, sim? Um infinito pra dentro e aí novamente eu voltei na mesma posição, porque eu transferi o peço pra direita, transferi o peço pra esquerda. Agora eu vou esticar o joelhinho, sim? Pra fazer um chute, não preciso levantar a linha da virilha, porque aí é quando fica um chute mais, que a gente fala mais karateka, né? Mais de luta. Então, apenas estica o joelho, deixando bem a linha do pé, pisa atrás, dá uma passada boa pra arrastar e trazer o básico egípcio agora com a esquerda. Aí eu vou fazer novamente o balanço, só que nessa configuração. O oito pra dentro. Duas vezes, sim? E aí eu vou girar. Então, vou apoiar o pé esquerdo pra liberar o direito e vou girar pisando o direito do lado do outro pé e fazendo o giro para a esquerda. Eu posso enfeitar esse giro antes de pisar, fazer um passe aberto e depois pisar. Sim? E aí fica enfeitadinho. Vamos fazer com o braço. Estamos no básico egípcio. Eu vou me abraçar no balanço. Um, dois. Eu vou deixar o braço na frente, no chutinho. Três, quatro. Sim? Então, vou deixar o braço descendo pela frente. Agora eu abro. Cinco, seis. Sim? E vou fazer o passe para pisar e girar. E o braço vai desenhar de esquerda para a direita, os dois juntos. Ó, de esquerda para a direita. Vou repetir. Um, dois. Chuta. Três, quatro. Balanço. Cinco, seis. Prepara o giro. Sete, oito. Muito bem. A segunda sequência, eu já estou com o peso na esquerda, apenas faço essa pose para ter um prazer mais diverso, né? Mais variada a dança, mas poderia ficar aqui, tá bem, né? Aí eu vou fazer braço e abrir o movimento de braço. E eu vou fazer um arredondado de quadril grande, que a gente fala pivô. Só que eu vou primeiro, agora sim, trabalhar desde a virilha, fazer um arredondado primeiro com a perna. Então, eu trago a perna cruzando e desenho para voltar na mesma posição, percebe? Redondo. A altura da perna depende de cada pessoa. Então, eu posso fazer baixinho, não preciso fazer alto. O interessante é deixar a perna esticada, alongada, para deixar uma postura boa. E trazer tudo a partir da virilha. Quando eu cheguei na mesma pose, aí eu faço o redondo com o quadril. E aí já fico com o peso na direita, para fazer exatamente a mesma sequência do outro lado. Eu vou fazer as mãos saindo do rosto. Agora eu vou fazer o redondo do pé para voltar nessa pose. Redondo do pé. Agora eu empurro o quadril e faço a volta. Vamos lá? Peso na esquerda. Um, dois. Ó, perna. Agora quadril. Braço. Eu posso fazer aquele braço trazendo para mim. Cheguei do outro lado. Um, dois. Faz o arredondado da perna. Aí vai o quadril. Três e quatro. Sim? Aí vamos fazer a última parte. Nesse último arredondado, eu posso fazer o mesmo arredondado do quadril ou fazer um bate e volta. Então, eu estou na minha perna direita apoiada. A minha perna esquerda fez o redondo. Levei o quadril. Quando chegou do lado direito, eu trago ele de volta por trás e ficou na mesma pose. Então, ó, perna, quadril, bateu na direita, desfez o redondo e chegou. E aí eu fico desse lado mesmo. Sim? Se eu não fizer esse bate e volta, provavelmente o peso do meu corpo vai me levar a me apoiar na outra perna. Sim? Então, é mais um efeito e mais uma possibilidade. Vamos fazer, então, esse último. Braço. Perna. Redondo completo. Chegou. Bateu, voltou. Cheguei aqui na mesma posição que tinha começado esse lado da sequência. Agora eu vou fechar para mudar, né? Para poder ter outra configuração na perna. Eu vou trazer para dentro as mãos. Sim? Eu vou fazer agora um oito, o mesmo sentido que a gente está fazendo na coreografia inteira. Fizemos balanço, transferindo o peso de uma perna para a outra. O mesmo balanço no básico egípcio. E agora é com o tronco. Balanço. Essa perna que está livre, que é a esquerda, vai fazer uma batidinha. Bate e gira. Um, dois, três. Aquele giro básico que sempre fazemos e estamos fazendo nessas últimas aulas também. Agora eu vou repetir aqui a mesma sequência. Fecho a perninha para mudar. Trago os braços para mim. Faço o infinito com o tronco. Perna direita bate e gira. Um, dois, três. E acabou a coreografia. A primeira parte, a música tem quatro minutos. Eu coreografei a primeira parte, mas muita parte dessa música é repetição. Sim? Então, vamos fazer esta última. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Ah, e finalizar aqui. Sai do olhinho para cima e desce. Gente, é faltado este detalhe que é para finalizar a frase. Agora começo aqui, por isso eu já estou com a perninha aqui. Um, dois, três, quatro. Tronco, cinco, seis, sete, oito. Batida. Um, dois, giro, três, quatro. Olha o finalzinho. Cinco, seis. Já fechei a perninha e fiz um flex. Isso aí. Vamos agora escutar a música, ler a letra e fazer a coreografia junto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Uso, três, quatro. Quem sonheira Cameron 봐? Todos, dois, três, quatro. We resp Après. E aí? E aí? Bem closer! Música E adora o o meu banho Tradação em espaço Meu banho Tradação em espaço